Olá meninas, hoje nós vamos aprender a fazer um filtro dos sonhos, mas não é qualquer filtro dos sonhos, a gente vai fazer uma coruja, essa aqui é um olhinho, já deixei pronto aqui, certo? E a gente vai fazer o outro, a gente vai precisar de duas argolinhas do mesmo tamanho, fazer o olhinho, certo? O que a gente vai fazer? Com um fio, qualquer coisa que vocês quiserem, eu estou usando a linha, o novelinho da joca, a gente vai encapar as argolinhas, certo? Me enrolando, eu já deixei o meu pronto aqui, porque é um passo demorado, enrolando a argola, mas não tem segredo, é só você ir fazendo, e girando, girando, girando. O que eu fiz aqui, eu enrolei um pouco do fio, um negocinho desse, ou o restinho mesmo, porque não vai muito fio. Como esse aqui eu tinha restinho, mesmo desse, ó, tinha um restinho, eu utilizei ele. Faço bem apertadinho para esconder bem o acrílico. depois que encapou inteiro, vocês peguem, vou puxar aqui, vou passar essa argola para o outro lado, vou passar o novelo pelo meio, e vou puxar. Esse aqui é para dar um, uma firmeza. Eu vou puxar bem. Eu vou passar para o centro aqui dele. Aqui vocês girando ele, ó, ele vai escondendo, vai soltando. Certo? O que eu fiz aqui, ó? Ah, tá. O que vocês vão fazer? Vocês vão cortar mais ou menos, deixa eu ver aqui, mais ou menos, um metro do fio. Vou cortar. Com a ajuda de uma agulha de bordado. Isso que é um buraco grande, né? E eu não consigo acertar. Vou passar a agulha aqui. Você vai começar a montar o filtro. O que está sobrando aqui? Só ver aqui o que eu fiz aqui. Então, comei. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um... Umas divisãozinhas, assim, mais ou menos, de cabeça. Se vocês quiserem demarcar, vocês só abrem um pouquinho, assim, para demarcar e depois fechem de volta. Mais ou menos, um dedo. Vamos pôr o fio aqui. E vamos passar a agulha aqui por dentro. Sempre puxando bem, para não ficar frouxo. O que eu vou fazer? O próximo, o que eu vou fazer? Eu vou pôr o meu dedo aqui. Para ele se manter firme. E vou... Passar a agulha aqui por dentro. E assim, a gente vai fazendo por toda a volta. Não tem um número exato para fazerem. É só vocês irem... Fazendo o mais próximo possível, igual, para não ficar tudo torto. Sempre puxando, ó, para não ficar aquele negócio mole no meio. E assim, vocês vão fazendo. Com esse mesmo modelo aqui, que eu vou ensinar esse meio, vocês podem fazer os filtros grandes. Podem fazer os filtros menorzinho. De tamanho que vocês quiserem. Então, eu cheguei na minha ponta. O que eu vou fazer? Vou segurar o fio aqui. Vou passar aqui pela primeira que a gente fez. Vou puxar aqui para baixo. Prender com o dedo. E vou voltar por aqui. Prendi e fiz toda a volta. A gente vai começar na primeira já. Vamos passar pelo meio. Passar por aqui pelo meio. E aqui a gente já vai puxar. A gente vai passar por baixo. E por aqui. Sempre puxando já. E sempre prendendo com o dedo. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Vou fazer essa volta aqui. Vou fazer mais uma. para vocês verem. Para vocês verem. Porque é a mesma coisa agora. Até fechar. Não vai mudar nada. Vamos chegar mais perto aqui. Para vocês verem bem. Nesse filtro dos sonhos aqui. Eu vi uma foto dele. No Pinterest. Um aplicativo muito bom. E muitas das minhas ideias eu tiro de lá. Eu vi esse daqui. E me encantei. E eu já. Faz tempo que eu estou com um plano de fazer ele já. Só faltava um pouco de coragem. Porque filtro dos sonhos. Mas. Não sou muito fã de fazer um. Mas eu acho muito lindo. mais um aqui. au uh uh... Lembre-se sempre ir segurando e puxando já. Para ficar bem firme. O meio Nunca soltem Ele vai acabar ficando mole Aqui, a gente chegou no último Fez o último, o que a gente vai fazer? Vai pular direto pra esse daqui, ó Vai ser a única coisa Que vai ficar diferente É esse pedacinho ali Quanto mais vocês puxarem, olha Vai ficar mais abertinho, mais fechadinho Vocês fazendo esse mesmo movimento Em todas as voltas Ele vai fechando Até o final Vou fazer aqui até chegar no começo lá Vou mostrar pra vocês Como que fazer Mas não tem segredo Agora, a única coisa Vocês só vão rodando Três e meia E não vai demorar Pra agradecer Mas não preciso Os potejaram Não, não, não É um ano de Isso é bom É muito bom Eu estou feliz Mas tem muito trabalho Isso é feito agora Muito Então, eu vou cuidar Quem tiver aquelas agulhas De tapeceiro Que são molinhas Vocês podem fazer Esse movimento assim, ó Aqui, ó Vai ficar bem mais Prático Mais rápido Essa minha aqui é ruim Desisto Desisto, normal Volta pra cima Ó, já cheguei na volta O que que eu fiz? Já fui pro próximo Certo? Vocês vão fazendo isso Sempre puxando Não esqueçam de puxar Vou fazer mais um pouquinho Aqui e já volto Olha só, meninas Fiz aqui um pouco O que que aconteceu? Começou a ficar muito Pequenininho Os espacinhos aqui O que que a gente vai fazer? Vamos pular um E fazer no próximo Vamos pular aqui um Fazer no próximo Pular um Fazer no próximo Pular um Para o próximo E aqui Os buraquinhos já ficaram maiores Agora aqui Continua fazendo Um em cada um O que que a gente vai fazer? Vou ficar toda a mão. Velha mania de colocar o fio na boca. Estou enfiando o buraco da agulha. E vou fazendo até fechar completamente. Não muito completamente. Vou continuar aqui que já está quase chegando lá. Ah, meu saco. Escapou de novo. Corte em um fio maior. Ele vai aquele tanto de fio, mas é um saco ficar escapando fio. E aí, o que vocês vão precisar? De uma... De miçanguinhas, bolinhas, pérolas... O que vocês tiverem aí... O que vocês acharem que vai combinar? Eu tinha aqui... Já vou mostrar para vocês aqui. Escapou de novo. Aguenta aí, fio, porque está quase. Ó. Aqui eu vou pular um para conseguir fechar aqui. Para mostrar para vocês. Ficou buraquinho ali. Puxem bem. Agora, sai daqui agora. Eu não quero mais... Eu estou utilizando... Umas miçanguinhas... Olha lá, como vocês chamam isso aqui? Bolinha. E ela coube aqui no... Cachou no meu... Por aqui. Com a agulha de crochê. Coloco na agulha. Puxo. Ajeito ela aqui. Ó. Aqui do lado. Aqui do outro lado eu vou passar. Por aqui. E... Vou botar. Puxar ela. Põe no meio da bolinha de novo. Volto o fio. E aqui eu vou... Fazer um nozinho. Para o lado de baixo aqui. Para não ter perigo. Se vocês acharem que ficou muito... Frouxo. Que vai ter perigo de escapar. Podem colar. Com cola de silicone. Com super bone. Com cola quente. Que vocês acharem que vai ficar mais seguro. Cortei meu fio. Cortei meu fio. Tá pronto o olhinho. Olha só. O olhinho da coruja. Prontinho. O bico. O bico. Eu vi lá. Era um jeito diferente. O que eu fiz? Eu inventei o meu, né? Biquinho. Como que eu fiz? Cortar um pedaço de fio aqui. Com agulha de crochê. Puxar minhas bolinhas. Eu coloquei. Primeiro eu coloquei três bolinhas. Coloquei as três bolinhas no fio. Olha só. Eu vou dar um nó. Ficou com... A pontinha do bico. Olha só. Vou pegar um dos fios. No meio de uma bolinha aqui. E vou puxar o fio pro lado aqui. E aqui eu vou colocar mais uma bolinha. Vou puxar aqui, ó. Na próxima bolinha. E vou pôr mais uma. Ficou assim. Já ficou um. Três. Certo? É. Aqui eu vou voltar. Por essa daqui. Aí vocês vão vendo. Vão passando de um lado pro outro. Até vocês conseguirem formar. Tô com... As duas bolinhas assim. Tem três, dois. Vou pôr a bolinha. Vou pôr a bolinha. Nessa. Outro fio que tava lá esperando. Fechou. Só que. Eu preciso que um fio fique. Pra cada lado. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou voltar. Vou passar essa aqui por aqui. Vou passar por essa daqui. E... Como é que tá difícil de puxar? E essa daqui eu vou... Pra passar por essa daqui. Então, vamos lá. O importante é que fique 3, 2, 1, certo? E o piquinho tá pronto. Vamos pegar mais um pedaço de barbante. A gente vai unir os dois olhos. Como que a gente vai fazer? Nós vamos enrolar o fio. Vamos começar essa daqui. E vamos dar um nó pra prender aqui. Passar aqui pra trás. Vou dar mais um nó. Firme, mas ficou molinho. O que a gente vai fazer? Vamos dar mais voltas aqui agora. Passando de um lado pro outro. Fiz com uma das pontas do fio, vou fazer com a outra. Agora eu vou passando aqui pra lá. O que você é? Uau. Fiz aqui um tanto, lado de trás, duas pontas, vamos puxar bem e vamos amarrar aqui. E agora sim, ó, termina. Se vocês quiserem, vocês podem fazer mais um nozinho aqui, vou fazer só por segurança. E amarrado, vamos cortar as pontinhas. O bico a gente vai costurar, costurar não, amarrar um e cada lado aqui. Vocês vêm aqui, dão uma volta. Vou passar mais uma vez aqui. E agora sim, eu vou amarrar. Como se vocês fizessem um ponto baixo, ó. Puxem bem. Fazer mais um. Preso. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. Vou medir aqui e vou amarrar. Vou amarrar o meu aqui e já volto. Outro lado amarrado. Tá pronto o molinho, o biquinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar das peninhas. O que a gente vai fazer com a peninha? Vocês vão cortar um pedaço de barbante, barbante não, fio ou barbante também. Vocês vão segurar uma ponta aqui, vão enrolar um pouco e vão dar um nozinho. Marrou, corta a pontinha aqui. A gente vai colocar três bolinhas nesse fio aqui. Eu não contei quantas penas eu usei aqui. Eu simplesmente fiz isso em muitas penas aqui. Aí vai depender do volume que vocês querem na coruja. Aí vocês pegam a bolinha, se couber aqui no biquinho, a pontinha da pena vocês prendam. Certo? Vocês vão fazer isso em várias penas. Eu já deixei tudo pronto aqui. Muitas penas. Agora a gente vai começar a montagem do corpo. A gente vai começar de baixo para cima. Eu vou medir assim, vou fazer um desenho como se fosse assim mais ou menos. A gente vai começar a amarrar. Agora de começo eu não vou amarrar bem certinho. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar e vou dar um nó. Eu fiz isso aqui, ó. Eu deixei bem para baixo. Vou pegar mais um aqui. Vou colocar aqui. Esse aqui ficou mais para... Acho que vai dar. Então, bem embaixo o que que a gente vai fazer? A gente não vai colocar tantos. Vou colocar uma mais. Uma mais aqui para baixo, como se fosse o rabinho da coruja. Aqui no começo a gente vai colocar só seis. Dois. Põe três do lado. Puxando. Nossa, não estou conseguindo puxar o fio. Sabe aquele momento que o fio te dá dez e zero? Vou amarrar aqui. Amarrar aqui. Estou procurando aqui um que seja mais comprido para fazer conjunto com os meus lá de baixo. Ok. Sempre assim mais rápido que com a aguda. E mais um aqui. Nós arrumamos para andar em área de ordenhar. Então lá dentro tem o suporte para tirar o lente e o suporte dos meus passados. Para quando elas vêm, vão lá para tirar o lente. Esse é o terceiro container, mas agora não estamos usando ele. Está quase nada. Olha. Esse estava aqui. É. Tem um pouco de cimento para mudar para ver. Alguma desliga de material que vem todo o selo. Amarrado. Depois, no final, a gente vai finalizar aqui. Nós vamos arrumar as peninhas. Colocar certinho aqui. Por que que a gente está colocando as bolinhas? Para elas ficarem para baixo sempre. E sempre procurar não embaraçar. Porque as peninhas vão colocar peso para baixo. Então, vai ser mais difícil de embaraçar. Nós vamos para a próxima carreira. Próxima carreira, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um pouco mais para o lado assim. E vamos prendendo. Vamos amarrar essa aqui. A próxima aqui. A próxima aqui. E o que a gente vai fazendo agora? Vamos amarrando. Colocando as peninhas cada vez mais para cima. Vou mostrar para vocês assim. E aí, vocês vão amarrando a de vocês. Além disso. Sempre subindo cada vez mais as bolinhas, as peninhas. Para fechar aqui. Sempre amarrando e amarrando, desse mesmo jeito. Arrumando. Ela vai cobrir as bolinhas de baixo, mas que nem eu falei, as bolinhas de baixo são pra dar um peso na pena. Vocês vão amarrar até sobrar mais ou menos aqui, ó, mais ou menos esse espaço aqui, dá uns dois dedos. Deixa eu ver só aqui, ó, até sobrar mais ou menos aqui, ó, uns dois dedos do olho da coruja. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, de como vai ficar. Não vou amarrar todas uma por uma, porque senão a gente vai ficar a madrugada inteira aqui. Pra amarrar. Olha só. Vai ficar assim. Eu vou amarrar a minha aqui, todos os fiozinhos e já volto. Olha só, gente, eu voltei aqui pra explicar pra vocês uma coisa. De jeito fácil, ó. Vai ficar todo penduradinho. Coloquei assim, ó. Aqui, vocês já vão podendo ver como que vai ficando as penas. Pra ir subindo. E aqui vocês podem ir amarrando. E como vocês já vão saber como que tá aqui, vocês já podem ir cortando a pontinha aqui do fio que sobrar. Certo? Vou continuar amarrando o meu aqui e já volto. Então, pessoal, olha só. Amarrei todo aqui, hein. Depois eu vou mostrar ele penduradinho. Vai ficar bem legal. O que que eu fiz aqui atrás, olha. Peguei um pouquinho desse lado, um pouquinho desse. E amarrei, dei um nozinho no meio aqui, ó. Pra ele ficar aqui no meio também com peninho. Senão ele ficava um vão aqui no meio. Certo? O que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer as orelhas da coruja. A gente vai pegar duas peninhas. Vou procurar mais ou menos igual. Olha só. Vou cortar esse cabo feio aqui. E aí? Cortando o cabo, a gente vai fazer mais ou menos como a gente vai colocar. Se melhor por cima, por baixo, por cima, melhor. E vamos com a cola quente. Vamos colar as orelhinhas dela. Ficou bem charmosinho, né? O que que a gente vai fazer agora? A gente precisa fazer alguma coisa pra pendurar a coruja. Colocar aqui um pedaço de barbante. Muito pequeno. Aqui vai amarrar de um lado. Perto de onde a gente colou. Aqui vai amarrar de um lado. Entender porque meus dedos não estão me ajudando Aqui E vamos amarrar do outro lado É o mesmo barbante Peguei uma agulha maior para ficar melhor para puxar o fio Porque eu já estava cansada de ficar me estressando com a pequena E mesmo assim eu ainda me bato Amarradinho Cortei a pontinha Vai ficar assim, mas assim vai ficar até estranho O que vamos fazer? Vamos pegar duas miçanguinhas, bolinhas ou pelas ou o que vocês usarem Vamos colocar aqui Uma agulha Vamos puxar uma Vamos puxar duas Vamos achar mais ou menos o meio aqui Deixar bem niveladinho E vamos dar um nó para não ter perigo das miçangas escaparem Deu um nozinho Tá pronta A corujinha Eu vou pendurar ela aqui para mostrar bem para vocês como que ficou Olha só meninas Como que ficou a corujinha Conforme bater o vento Ela vai Ela vai voar as penas Mas as bolinhas vão fazer com que Elas fiquem sempre para baixo E não deem nó Certo? Ó O olhinho Empresinha aqui Certo? Espero que vocês gostem Que façam E até o próximo vídeo